Momento de leitura Todas as sextas-feiras, nos 95.5, em FM Cutanga e ainda Lir é amor Lir é recordar as nossas memórias Leia e relembre o passado construtivamente O escritor que trouxemos hoje nasceu em Luanda a 8 de janeiro de 1962 É doutor e mestre em História de África pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa onde colaborou como docente no Departamento de História Lecionou, igualmente, noutras universidades portuguesas e estrangeiras na qualidade de professor convidado É investigador do CESA, Centro de Estudos de África, Ásia e América Latina e do Centro de História da Universidade de Lisboa É membro da União de Escritores Angolanos e da Associação Portuguesa de Escritores É escritor, ensaísta e ficcionista É o escritor Alberto Oliveira Pinto Como historiador, publicou A História de Angola na Pré-História ao início da Pré-História ao início do século XXI Como ensaísta é autor dos seguintes livros A Criança Branca de Fanon do que vamos falar Imaginários da História Cultural de Angola Representações Literárias Coloniais de Angola dos Angolanos e Suas Culturas 1924-1939 Tese de Doutoramento em História de África pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa Angola e as Retóricas Coloniais, Roupagens e Desvendamentos Cabinda e as Construções da Sua História 1783-1887 A sua tese de mestrado em História de África pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa Domingo José Frenque e a História Oral das Linhagens de Cabinda Oralidade no Romance Histórico Angolano Moderno Como ficcionista publicou os seguintes romances Travessa do Rosário Mazanga que foi Prémio Literário Sagrada Esperança As Filhas do Olho de Vidro A Sorte e a Desdita de José Policarpo A Família dos Paladinos Eu, à Sombra de Figueira da Índia Em resumo O autor publicou sete ensaios onze romances e a História de Angola já vai na sua terceira edição Está representado em várias antologias Foi várias vezes premiado com o Prémio Sagrada Esperança e dado que a sua obra é extensa e a rubrica é curta optamos por não dizer todos os títulos dos livros publicados por este autor como caso fizéssemos não teríamos tempo disponível para interpretar um pouco do livro que trouxemos hoje O livro que trouxemos tem o título A Criança Branca de Fanon Exibe uma brilhante capa de Eduard Arbos que expressa bem o conteúdo A capa é um menino branco com o seu uniforme escolar a cochear contrapondo com a figura do pensador que é o símbolo da cultura nacional Tenho o prefácio de Jean-Michel Mabeco professor titular da Cátedra de História de África em Washington Washington DC O livro A Criança Branca de Fanon que tem como inspiração o livro Peles Negras e Máscaras Brancas de Frank Fanon e que o autor começa com a seguinte frase cuja tradução é Olha o negro Mamã Um negro Não dê importância, senhor Ele não sabe que você é tão civilizado como nós É um ensaio na vertente ego-história em que o historiador põe a nu as suas memórias que são parte da história de Angola em que é abordada segundo ele a falácia do antirracismo português ainda hoje lembrada É a memória retalhada de uma criança confrontada e vivendo na pele com três mundos culturalmente disparas em que de um lado tem um colonizador do outro um colonizado e no meio um aculturado Descreve uma realidade social por si vivida de uma luanda colonial urbana durante várias décadas desde o fim dos anos 50 do século passado com maior memória pelos anos 60 e 70 depois os anos 90 do século passado passando para este século Refere-se constantemente às suas obras como se houvesse como se houvesse da parte do ensaísta uma procura da sua identidade na terra que o viu nascer e pela qual nutre uma grande paixão Este tema pertinente da existência ou não de um racismo por vezes camuflado é abordado de forma aglutinadora e de união da raça humana em Angola e mais não digo para que leiam A Criança Branca de Fanon de Alberto Oliveira Pinto Por hoje é tudo nós vamos mas voltaremos voltaremos sempre todas as sextas feiras até que a nossa alma nos permita continuar a dar nega-se à Kidila Assina Sandra Pulsa Momento de Leitura Todas as sextas-feiras nos 95.5 em FM